Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre um gatilho mental muito poderoso, que é o gatilho da prova social. Como já falei várias vezes aqui para vocês nesses vídeos, o nosso cérebro é dividido em duas partes. Uma delas é um elefante bem pesado, bem preguiçoso, que adora ficar na zona de conforto e no prazer já. Esse elefante então é o nosso lado emocional, também responsável por todos os nossos sentimentos de amor, ódio, raiva, rancor, empatia. E por outro lado nós temos um condutor desse elefante, que no meu caso, por exemplo, tem 90 quilos e que pensa que conduz o meu elefante de 7 toneladas. Como já falei para vocês, 95% do nosso dia a gente vive no piloto automático, na mão do nosso elefante. E o nosso condutor tem alguns gatilhos que ele criou para simplificar a nossa vida e que a gente possa tomar decisões mais rápidas. Um desses gatilhos é a prova social. Eu vou dar um exemplo para vocês o que significa isso. Significa que o nosso cérebro, quando ele vê alguém fazendo alguma coisa e vê outro fazendo alguma coisa também, ele imediatamente treina o elefante para tomar a mesma decisão, já que há uma prova social de que isso é uma verdade. Vou contar para vocês uma história que ilustra bem isso. No século XX, ali para os anos 70, foi criada uma seita lá em torno de Chicago, nos Estados Unidos, por um professor universitário e uma dona de casa, que apregoavam nessa seita que o mundo ia acabar a partir de um dilúvio, que ia chegar em determinada data. E que ela recebia essas informações através de leitura automática que vinha dos espíritos, dos quais ela chamava de guardiões da terra. E com isso ela começou então, ela e esse professor, a divulgar isso para algumas pessoas e foram trazendo alguns crentes nessa seita. E isso foi se construindo e tinha uma data que esse dilúvio ia acontecer e que então esses crentes não poderiam ter nenhum metal em suas roupas, porque eles seriam salvos por disco voadores e seriam os únicos terráqueos salvos aquele dilúvio. E na medida que o tempo ia passando, ia chegando mais próximo da data, mais os crentes acreditavam nisso, mais ela recebia mensagens do além e a imprensa começou a procurar eles, eles afastavam a imprensa, não queriam contar nada, não queriam compartilhar, não faziam nem questão de trazer outras pessoas para essa seita. Eles preferiam ficar entre eles mesmos. E eles evitavam qualquer contato com a imprensa. À medida que foi chegando o dia que ela tinha agendado que ia ser o tal dilúvio, mais a imprensa se excitava e procurava chegar perto e mais eles afastavam a imprensa e afastavam os curiosos. E chegou no dia tal, a meia-noite aconteceu o dilúvio e os discos voadores iriam buscá-los. E o que aconteceu? Aconteceu que eles botaram relógios, quatro, cinco relógios, um com dez minutos de diferença do outro. E aí o professor esse, que era um dos responsáveis pela seita, disse que quando chegou a meia-noite do primeiro relógio, ele disse, não, eu marquei o último relógio ao que vale. E aí quando começou então aquela excitação toda e falta cinco minutos, falta quatro minutos e falta três minutos, e chega a meia-noite e não aconteceu nada. E chega uma da manhã e não aconteceu nada, e duas da manhã não aconteceu nada. Lá pelas quatro da manhã, a dona de casa, essa que era a que recebia as mensagens do além, começou a se desesperar, chorou, todo mundo estava muito angustiado, porque eles tinham inclusive vendido suas propriedades, tinham desistido da terra, dos seus familiares, tinham brigado com todo mundo, que queria demovê-los da ideia. E aí ela recebeu uma outra mensagem do além, dizendo que a fé deles era muito forte e que isso tinha salvo a humanidade. E mesmo assim as pessoas ficaram estranhando isso e não se conformaram com isso. Aquilo era pouco como uma prova. E aí imediatamente essa senhora ligou para a primeira imprensa, a mais importante que a época, ela tinha negado o contato e avisou tudo isso. E aí todos eles começaram a compartilhar com a imprensa, a dizer para a imprensa o que estava acontecendo e que eles tinham salvo o mundo, e que aquela crença era verdadeira. Ou seja, eles tinham que provar para eles mesmos que eles estavam certos, ainda mais mesmo tendo confirmado tudo errado. Eu estou falando isso para vocês, para vocês verem como é poderoso a prova social, que quando a gente então se dá conta que errou, a gente quer trazer mais pessoas então para convencer de que a gente está certo. E isso está acontecendo agora na nossa política com aquelas pessoas que votaram no outro partido. E como vocês todos sabem, eu não sou de partido político nenhum, eu sou do Brasil. E até porque só tem um partido no Brasil, que é o PT. Os demais partidos são só conivência. Nenhum de nós aqui defende com unhas e garras como o PT defende o seu partido e os seus partidários. Eu cumprimento eles por isso e é isso que faz deles um partido forte e faz eles viverem nessa crença. O que acontece? Então o PT hoje é como aquela seita que foi marcado um dia tal que nós íamos salvar o mundo. Nossa presidenta disse que se elegessem ela, ela iria salvar o mundo, ela ia salvar o país. Que o país estava tudo certo, que não havia corrupção, que não havia nada disso que a gente está vendo por aí. E agora que está tudo escancarado, que passou o dia 15 de novembro, então há uma prova social que está acontecendo pelo lado do governo e dos seus partidários de que eles têm que contar para o mundo de que tudo aquilo que eles estavam dizendo continua sendo verdade, mesmo que não há verdade. Porque gente, eu tenho 54 anos e na minha história de vida eu me considero uma pessoa muito informada, eu nunca tinha ouvido falar de um réu que dissesse eu vou devolver 70 milhões de reais aos cofres públicos e devolveu. E agora semana passada, incredulamente, eu estou ouvindo o rádio e ouço outro dizer sim, eu vou devolver 97 milhões de dólares para o país, que é a única verba que eu roubei, a única. Agora eu pergunto a vocês quanto tempo esse gatilho da prova social, esse piloto automático da nossa política vai continuar nos enganando e querendo nos dizer de que o dilúvio vai chegar e que, portanto, acreditem no além. Bom dia para todos, cuidem com seus gatilhos mentais, cuidem quando o nosso condutor faz tudo no automático, porque muitas vezes ele quer nos enganar pensando que se eu pensar igual ao outro eu estou certo. E nós estamos caindo nessa cilada e o nosso país está escorregando de uma oportunidade incrível que a gente tem para algo inexplicável e que a gente não sabe aonde vai terminar. Um ótimo dia, uma grande semana e já que falamos em gatilhos mentais, gatilho da prova social, eu estou saindo da minha academia agora e espero que isso inspire você a me repetir também, porque eu tenho dito sempre que nós vamos viver até os 100 anos ou mais com prosperidade e para isso a gente precisa fazer exercício.